Paulo, a gente sabe que o Gabriel não joga, você provavelmente deve ser titular, mas o restante dos titulares não ficou muito claro no treino de hoje. O que o cara conversou com vocês a respeito disso? Vocês já sabem os 11 que entram amanhã contra a Ponte Preta? Não, ele passou para a gente estar preparado, né meu? Tanto eu quanto Camacho, Felipe Basso, então eu estou preparado, caso eu vá jogar a entrada de titular, eu vou dar meu máximo e se for para ficar no banco e esperar também, eu vou estar preparado. Semana de aniversário seria um presente começar jogando? Com certeza, seria um grande presente. Seria minha primeira partida como titular, eu já venho anunciando por isso já há um tempo, e como meu aniversário foi essa semana, seria realmente maravilhoso. O Gabriel está complicada a sua situação, né? Jorindo bem? Está, está, realmente está muito bem, mas é um cara que merece, trabalha muito para isso, então tem todo o direito de estar de titular, então eu tenho que respeitar isso, procurar trabalhar e quem ganha conheça por isso. Pulo, a gente tem visto alguns treinos, você atuando um pouco mais secuado, às vezes até fazendo a linha de defesa. Amanhã, caso jogue no meio, isso afeta alguma coisa? E até com a lesão do Wilson, você pensa em se aprimorar e quem sabe brigar por posição na zaga aqui? Cara, não, minha posição é volante, né? Então, a gente, é porque às vezes falta um jogador que faz o Wilson machucou e eu faço ali, mas a minha posição é volante mesmo, zagueiro não dá não. Para amanhã isso afeta alguma coisa? Você está pendendo na zaga e jogando no meio? Não, não, mesmo porque foi alguns treinos, só alguns minutos, só eu revezei ali com o Christian ali, então, a maior parte do treino, eu treino como volante mesmo, então não vai acertar na zaga. Como é que você avalia essa temporada do Corinthians? Você acha que a evolução veio mais rápido do que vocês próprios jogadores esperavam? Ah, eu acho que não, meu. Pela qualidade que a gente vê nos treinos, qualidade do elenco, eu acho que veio no momento certo, assim. A gente vem crescendo no decorrer da competição e acho que muitos se falaram, muito se falou do nosso time e a gente vem provando ao contrário, né? Então, eu acho que não é novidade isso que está acontecendo. Para a gente não é novidade não, a gente sabia que isso ia acontecer, o Carilho já vinha alertando isso, que a gente, a cada jogo a gente melhorar e a gente tem muito a crescer ainda. Então, eu acho que tanto nos treinos quanto nos jogos, o pessoal que vem entrando vem dando conta do recado, então, a gente já provou uma vez já na Florida Cup, sem entrosamento, sem nada que a gente pode jogar, então, eu acho que vai ser mais um teste bem bacana para a gente, quem for jogar vai estar preparado e com certeza vai manter a qualidade.